Ira do Cleiton, apoio autoelétrica Bom Jesus, farmácia provida, mercado Queiroz, distribuidora e mercearia Resenha, refrigerante, destilado, cerveja e carvão, fone 99447097, Manuel Lanches, Almeida, engenharia e construção. Drogaria Cristal, tradição e confiança. Você comprando medicamentos na Drogaria Cristal, você concorre a mil reais todos os meses. Vem falar com o nosso amigo Cláudio, tomar um café, bater um papo. Drogaria Cristal, essa eu confio, essa eu indico. Fale com o Cláudio, da Drogaria Cristal. Eclipse Net Lan House, da 28 de outubro. Assistência técnica em celulares, das melhores marcas e cursos profinalizantes. Trazendo uma notícia pra vocês, uma carreta na BR-174, chegando bem próximo ali à cidade de Porto Esperidião. Não sabemos a causa ainda, mas ela estava carregada de remédio. Ela veio a tombar, fazendo um L aí e deixando a carga tudo pela pista. Você vai ver as imagens que enviaram pra gente, então, de uma carreta que estava carregada de remédios. Ela tombou na tarde de ontem, bem próximo ali à cidade de Porto Esperidião. Foi aí um prejuízo enorme. Com certeza, você vai ver aí os remédios e a pessoa que enviou o vídeo. Você vai ver esse vídeo desta carreta que fez em um L e saiu da pista e tombou, deixando aí a carga toda pela pista. Uma carreta carregada de remédio, mais uma vez, na BR-174, bem próximo ali à Porto Esperidião. Veja! Bem rebocado aí, carregada de remédio. Chegando no Porto aqui, ó. Você tá doido, fez L o cavalinho. Chegando no Porto Esperidião. 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 Tchau, tchau.